Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em matemática. Estão prontos para mais uma aula? Muito bem! Hoje nós vamos estudar sobre localização de pessoas e objetos no espaço, no espaço em que vivemos. Você já observou que as pessoas se localizam de um espaço para outro? Ou seja, se localizar para chegar a um determinado lugar? Nós precisamos nos localizar, nós precisamos saber onde estamos, se queremos ir para algum lugar, nós precisamos saber como chegar lá, que ponto de referência nós vamos utilizar, quais caminhos nós devemos percorrer para chegar lá, certo? Como também localizar uma pessoa entre outras ou localizar o endereço de um amigo, de um colega, ou mesmo ensinar alguém a chegar até a nossa casa? Ensinar o seu endereço, a sua localização, a localização da sua casa para um amigo? Muito bem! Vamos assistir um vídeo? Neste vídeo você vai prestar muito atenção em tudo que você vai observar. Tudo bem? Vamos lá então! Oi, crianças! Tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre lateralidade. Lateralidade serve para a localização de pessoas e objetos no espaço em relação à sua própria posição. utilizamos os termos de direita, esquerda, em cima, embaixo, na frente e atrás. Vamos ver alguns exemplos? Observe essa sala de aula. Vamos observar o aluno Leonardo. Quem está sentado na direita de Leonardo? A André. Muito bem! Agora vamos observar quem está na esquerda de Leonardo. Cíntia. Muito bem! Agora observe quem está atrás de Leonardo. Rafael. E o que tem na frente de Leonardo? Temos a sua mesa, a sua carteira. Não é mesmo? Agora observe essa outra imagem. As crianças estão, uma de frente e a outra de costas. Observe. Qual é a mão direita da menina? E agora o menino. Qual é a mão direita dele? Essa. Agora vamos observar essa imagem. Quais objetos eu tenho em cima da mesa? Computador, estouro, lápis e luminária. E embaixo da mesa o que temos? Temos uma lixeira. Agora ir da tela do seu computador, do seu celular, observe e me diga. A cadeira está do lado direito ou esquerdo? Vamos agora fazer uma brincadeira. Primeiro, pegue uma caneta e escreva na mão direita a letra D e na mão esquerda a letra E. Você vai pedir ajuda da mão. Geralmente, a mão direita é aquela mão que usamos para escrever. Mas tem muita criança que também escreve com a mão esquerda. Então, você pede ajuda para sua mãe e verifique qual é a mão direita e qual é a esquerda. E vamos lá. Vou falar os comandos. Observe. Levantem aí a mão direita. Agora levantem a mão esquerda. Muito bem. Vire de costas. Levante novamente a mão direita. Levante novamente a mão esquerda. Muito bem. Agora, vamos colocar as duas mãos na frente. E agora, coloque as duas mãos para trás. Muito bem. Aprenderam direitinho? Espero que vocês tenham aprendido muito. E agora, peguem outro objeto e façam novamente com a ajuda da mamãe. Tá bom? Beijos e até a próxima. Muito bem, crianças. O que vocês observaram no vídeo? Viram que falava sobre localização de pessoas e de objetos? Muito bem. Agora, crianças, vamos localizar um amigo que vai nos ajudar na aula de hoje. É o Pedro. O Pedro, ele mora no mundo. Ele mora no planeta Terra. Certo? Nós moramos no planeta Terra. Então, aqui eu tenho o mapa Mundo. Certo? Então, nós vamos localizar onde o Pedro está no mundo. No planeta Terra. Certo? Então, o Pedro, ele está no continente americano. Certo? Ele está localizado no continente americano. Mas, o continente americano é muito grande. Certo? O Pedro, ele está na América do Sul. Veja o que estamos localizando. Localizando ele no mundo, no continente americano, na América do Sul. Certo? O Pedro, ele mora no país Brasil. Onde nós moramos? Nós moramos no Brasil. Então, vamos continuar localizando onde ele mora. Já sabemos que ele mora no Brasil. Muito bem. Mas, o Brasil também é muito grande, muito extenso. Certo? Ele mora no Brasil, no estado do Acre. No estado do Acre, na cidade de Rio Branco. Veja aqui essa parte vermelha. Está representando a cidade de Rio Branco. Então, aqui nós conseguimos localizar onde Pedro mora, onde ele está. Mas, mesmo, Rio Branco ainda é muito grande. Dizer que o Pedro mora em Rio Branco, certo? Ele mora em Rio Branco, mas ele também mora numa cidade. Nós já sabemos que é Rio Branco, certo? Ele mora em um bairro chamado Jardim Europa. Já sabemos o bairro. Ele mora na Rua Esperança. Já sabemos a rua. Estamos chegando perto de onde, hein, crianças? Na Rua Esperança, ele mora na casa que tem o número 125. Muito bem. Conseguimos localizar onde o Pedro mora. Mora no planeta Terra. Mora no continente americano. Que fica localizado na América do Sul. Mora no país Brasil. Mora no estado do Acre. Na cidade de Rio Branco. No bairro Jardim Europa. Na Rua Esperança. E na casa de número 125. Muito bem. Localizamos onde Pedro mora. Esse é o Pedro. O nosso amigo. Que vai nos ajudar. Vai nos auxiliar na nossa aula de hoje. Já sabemos onde Pedro mora. Conseguimos localizar o Pedro. O Pedro hoje está aqui nesta aula para nos ajudar em algumas direções. Você sabia, crianças, que dependendo de como você vai localizar ou alguma pessoa, localizar um endereço ou mesmo localizar um objeto. Certo? Esses movimentos, dependendo do movimento que você faça para localizar, para encontrar essas direções, dependendo da forma como você vai se movimentar, a direção pode mudar. Se você mudar, pegar um ponto de referência e você mudar a direção baseada pelo seu corpo ou mesmo pelo corpo de uma outra pessoa, dependendo onde o ponto de referência vai estar, essa direção vai mudar. O sentido também vai mudar. Então, Pedro está aqui para nos ajudar. Eu hoje estou aqui olhando para vocês e vocês estão olhando para mim. O Pedro, ele vai representar vocês olhando para mim. Certo? Então, para isto, o Pedro vai ter que estar de costas, pois é assim que vocês estão olhando para mim. Certo? Aqui eu estou olhando para o Pedro, que está representando vocês, e ele está olhando para mim. Vamos observar um pouquinho. Vou voltar ao Pedro. Observe que na mão do Pedro, em uma das mãos, tem uma fita amarrada. Certo? Esta fita está amarrada na mão direita do Pedro. Na minha mão direita, eu tenho uma pulseira. Muito bem. Então, crianças, como vocês estão olhando para mim e o Pedro vai representar vocês, quando o Pedro está olhando para mim, observe que a mão direita dele está para outro lado, está em outro sentido. A minha mão direita está para este lado, e a mão direita do Pedro está na mesma direção que eu? Não, ela está do outro lado, mas continua sendo a mão direita. Certo? Se eu também me virar igual o Pedro, igual vocês estão olhando para a tela da TV, olha onde está a minha mão direita. Minha mão esquerda, porém, vamos observar, quando eu olho para vocês, a minha mão direita está do outro lado, em outro sentido. Isso mesmo, muito bem. Vamos localizar agora alguns brinquedos que Pedro tem. Certo? Então, vamos voltar aqui o Pedro. O Pedro tem dois brinquedos. Então, vamos colocar um em cada lado. Nós já sabemos que a mão direita do Pedro tem o quê? Uma fita. Então, qual é o brinquedo que está do lado esquerdo do Pedro? Qual é o nome deste brinquedo? É o coelho, isso mesmo. O coelho está ao lado da mão esquerda do Pedro, que também é a minha mão esquerda. E do lado direito? Do lado direito ele tem o garfio de isso mesmo. O garfio está ao lado direito do Pedro, que também é a minha mão direita. Porém, se o Pedro, que está representando vocês, estiver neste sentido, ou seja, de costa, olhando para mim, o que está do lado direito do Pedro agora? O garfio de ou o coelho? O coelho, muito bem. Vejam que as direções mudaram. O ponto de referência, que é o Pedro, mudou. Então, a direção agora é a mesma, direita, direita, porém, está em outro sentido. A minha mão direita está para este lado e a mão direita dele está para este lado, que é como vocês estão me olhando. Certo? Muito bem. Bem, então, nesta aula nós aprendemos como nos orientar, como localizar algum objeto utilizando direita e esquerda. É importante lembrar que dependendo da forma como você coloque o ponto de referência, que você mude, que você siga as orientações, ele pode mudar a direção também, pode mudar o sentido. Certo? Mas aqui nós voltamos para como estava antes. Mão direita, mão esquerda. Certo? Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.